Já parou para pensar se uma hospedagem compartilhada é realmente indicada para você? Fala, Techers! Eu vivo recebendo mensagens aqui no canal perguntando sobre hospedagem de sites. Qual a diferença de uma hospedagem compartilhada? Qual é a diferença entre um servidor dedicado e uma VPS? Então, eu resolvi criar um pequeno vídeo agora para esclarecer algumas dúvidas que você, amigo Techer, possa ter sobre hospedagem de sites. Nesse TechCast, eu quero falar exclusivamente sobre hospedagem compartilhada. A primeira coisa que você precisa saber é o que é exatamente uma hospedagem compartilhada. É o seguinte, a empresa que oferece esse serviço, ela tem um servidor lá no Data Center, onde ela hospeda vários sites, onde ela tem vários clientes. Cada cliente ou cada site tem um pedacinho lá no servidor para ele colocar o seu site online. É isso que é uma hospedagem compartilhada. É um servidor que é compartilhado entre todos os clientes ou sites que estão hospedados no mesmo ambiente ali, no mesmo servidor, no mesmo local físico. Por isso que ele é conhecido como compartilhado, porque é uma máquina que várias pessoas, vários clientes utilizam. O melhor da hospedagem compartilhada é a segurança, o suporte técnico e também a economia. Na parte de segurança, a empresa que está oferecendo a hospedagem compartilhada cuida de todas as atualizações do servidor, tanto do hardware quanto do software. Então está lá rodando o Linux e saiu um update de segurança. A própria empresa que cuida ali da hospedagem compartilhada, que te vende a hospedagem compartilhada, vai lá e atualiza sem afetar nem um pouco o seu projeto. Isso é legal, porque você não precisa se preocupar com isso. Na parte de suporte, é bacana demais, porque você vai ter uma equipe que vai te dar todo o apoio técnico para que você possa manter o seu site no ar online, ou até mesmo a sua loja virtual, enfim, esse pessoal do suporte consegue te ajudar nas questões mais técnicas do servidor. Porque toda hospedagem compartilhada tem um cpanel, tem um painel de controle. E às vezes você pode ficar um pouco confuso. Por isso que é legal e bacana ter um suporte técnico ali especializado para te dar um apoio. E na parte da economia, é que a hospedagem compartilhada, ela é muito mais barata do que você pegar um servidor dedicado ou uma VPS. Porque ela tem todos os recursos necessários para você publicar o seu site, mas não te cobra a mais por isso. A única coisa que a hospedagem compartilhada perde mesmo para um servidor dedicado e uma VPS são os recursos e a possibilidade de personalização. Porque se você tem uma VPS, se você tem um servidor dedicado, você instala e configura tudo do seu jeito. Por outro lado, você precisa ter um conhecimento muito maior sobre o sistema operacional e também sobre o hardware que você está usando ali. Porque de repente você pode instalar uma ou outra coisa que não é compatível. Por isso que é legal quem está iniciando agora, começar numa hospedagem compartilhada e aos poucos ir crescendo. Você pode até escolher um plano mais barato e com o tempo ir subindo. E quando você chegar no plano mais top de uma hospedagem compartilhada, aí você pode ir para um servidor dedicado ou até mesmo para uma VPS. Porque o seu negócio vai estar tão grande e rodando tanta coisa ali ao mesmo tempo, que é interessante você fazer esse upgrade. E se você ficou interessado em ter uma hospedagem compartilhada para hospedar o seu site, loja virtual ou até mesmo blog, eu tenho uma notícia bem legal para você, amigo Tecker. Esse aqui é o site da HostGator, nossa apoiadora e patrocinadora aqui do canal. Você vai encontrar aqui planos que começam a partir de R$10,00 por mês, até um plano turbo, que é R$27,00, menos de R$30,00, mas que te dá vários recursos interessantes, como SSD e memória mais rápida. E o mais legal ainda, amiguinho Tecker, é que se você clicar no primeiro link aí da descrição, você vai para esta página e vai ter descontos exclusivos para você. Descontos que você só vai encontrar no link aí embaixo do TechZoom. Muito bom, hein, Tecker? Vocês viram que saber o que é uma hospedagem compartilhada não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante que você saiba dessas informações para poder fazer a melhor escolha. E olha como eu falei, agora há pouquinho você tem desconto na HostGator. Então clica no link, mesmo se você não está pensando em hospedar um site agora, dá uma olhadinha nos planos que eles têm, porque você vai ver que o valor e os recursos são sensacionais. E olha, eu hospedo o meu site lá, o techzoom.com.br, e não posso reclamar. E tem também outros projetos que estão hospedados na HostGator, como o programadordofuturo.com, que até hoje fica no ar 100% do tempo. Eu nunca tive nenhum tipo de dor de cabeça com eles. Então por isso que eu sempre recomendo. Clica no link aí embaixo, porque eu acho que você também não vai se arrepender. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!